Hoje eu irei falar de Halloween Ends, que é a finalização da nova trilogia da franquia Halloween. Vamos tentar entender o que tentaram fazer aqui. O filme começa com esse jovem chamado Corey Cunningham, que estava cuidando desse pirralho insuportável chamado Jeremy. Jeremy dá uma zoada no Corey e o prende num quarto qualquer. Corey tenta sair dali de todo jeito e acaba por arrombar a porta, o que ele não imaginava é que com a porta abrindo violentamente, isso empurraria Jeremy escada abaixo, causando assim a morte do pirralho. Quando eu vi o filme no cinema eu achei curioso esse começo, porque o filme abre com uma morte que não foi causada pelo vilão Michael Myers, e sim pela paranoia que os atos de Myers geraram nos habitantes de Haddonfield. Afinal de contas, Corey estava assustado por estar preso naquele quarto, porque ele conhecia os horrores que se passaram naquela cidade. Logo após essa cena inicial, o filme fala sobre isso, como a maldade de Michael Myers se espalhou pela cidade, similar a uma espécie de doença, onde mesmo após o desaparecimento dele, as pessoas ainda viviam com um trauma. Quando novas mortes aconteciam, havia o medo de que Myers tivesse voltado. As pessoas agiam de maneira diferente e vários atos terríveis só aconteceram por causa do histórico tenebroso de Haddonfield. E isso é uma ideia boa. O argumento é interessante, ou seja, o quanto os atos maléficos do vilão não afetaram apenas as pessoas que foram suas vítimas, mas toda uma cidade que agora tinha essa maldade como parte de sua identidade. Além disso, uma coisa que eu preciso pontuar logo de cara é que, apesar de qualquer coisa, o aspecto positivo de Halloween Ends, ao meu ver, é que os realizadores tentaram fazer algo diferente. Ficou uma bosta? Ficou. Mas pelo menos é uma bosta com personalidade e inventividade. Isso a gente tem que conceder aos caras. Como matar crianças é um pouco ilegal, Corey acabou sendo indiciado. No entanto, devido ao acontecido ter sido um acidente e não algo premeditado, ele não foi preso. Ainda assim, ele ficou estigmatizado na cidade. Brother, não sei por que esse maluco permaneceu em Haddonfield. O que ele deveria ter feito em primeiro lugar seria mudar de cidade, mas tudo bem. Vamos falar de Laurie Strode. Vemos a Laurie fazendo bolo e crochê. Logo de cara, isso me pareceu muito estranho. Afinal, a mulher ficou boladona após seu primeiro encontro com Michael Myers, o que fez com que ela passasse os próximos 40 anos treinando, pois ela sabia que chegaria o dia em que o vilão viria atrás dela. Ela estava totalmente paranoica, mesmo o cara estando preso em uma instituição psiquiátrica. Mas aqui, com o paradeiro de Myers sendo desconhecido, ela decidiu simplesmente tocar sua vida normalmente. Não faz sentido. Menos sentido ainda tem em Laurie e sua neta continuarem vivendo em Haddonfield, considerando que aquele lugar era o antro de todo o horror que as duas vivenciaram. Ainda mais porque os habitantes de Haddonfield continuam todos sendo uns arrombadinhos. Aliás, desde o segundo filme, eu falo que o Michael Myers mata a galera em Haddonfield, não porque ele é um ser maligno, mas sim porque todo mundo nessa cidade é escroto. E aqui nós vemos um grupo de jovens que representam isso muito bem, porque eles passam a atazanar a vida de Corey. Laurie vê isso acontecendo e decide ajudar o jovem. E isso é irrelevante porque ela mais tarde apresenta Corey à sua neta, a Allison. E através disso, os dois desenvolvem um romance extremamente cafona. É impressionante como a relação dos dois é mal desenvolvida. Basicamente, a Allison vê o Corey e pensa, Nossa, ele é muito meu tipo. Estranho, calado e atira crianças de escadarias. Allison chama o Corey para ir a uma festa, e ele não gostava muito de sair por causa de seu passado e tudo mais. Só que no final, ele acaba indo. O rapaz começa a se divertir, só que a alegria dele dura pouco, porque na festa, ele encontra a mãe do pirralho que ele matou. A mulher o culpa pelo acontecido, e daí Corey sai dali. No caminho para casa, ele encontra o grupo de jovens que vivia atormentando-o. Nisso, acontece uma briga onde Corey é jogado de cima de uma ponte, mas ele não morreu na queda. No fim das contas, ele acabou entrando no esgoto onde encontrou o Michael Myers. Pois é, o vilão estava vivendo naquele esgoto há pelo menos três anos, que foi quando ele teve o último encontro com o pessoal de Haddonfield. Eu fico pensando, ele comeu durante esses três anos? No filme é apresentado um morador de rua que sabia que o Michael Myers estava ali. Então, talvez seja possível supor que o mendigo, sei lá, levasse comida para o Myers. Mas isso não fica bem explicado. O assassino estava extremamente fraco. Ele não era mais aquele vilão imponente e imparável do qual nos lembrávamos. Só que o mais intrigante é que quando ele encontra Corey, ele não mata o jovem. Isso porque o Michael Myers sabe-se lá como, vendo os olhos do rapaz que ele também tinha tido vários traumas no passado e que ele era importunado pelos habitantes de Haddonfield. Isso faz com que ele simpatize com Corey e o deixe vivo. Mais que isso, parece que acontece uma conexão entre os dois. Ao sair dali, Corey acaba matando o mendigo que vivia próximo ao esgoto e ele muda, algo nele não era mais o que costumava ser. E quando ele vai ver Alison novamente, a Laurie percebe que havia algo errado com Corey. Os olhos dele traziam algo inquietante, que Laurie associava ao Michael Myers. A partir daí, a história estabelece o que será esse filme. Tem o romance entre Corey e Alison, que como eu disse, é muito mal desenvolvido. E tem a questão do Corey ir se tornando uma espécie de aprendiz do Michael Myers, como se ele fosse herdar o símbolo de maldade que Myers representava para a cidade. Quando a Laurie percebe o que o namorado de sua neta está se tornando, ela evidentemente fica muito preocupada e tenta intervir para evitar o pior. Nesse sentido, Michael Myers fica meio que de escanteio. Ele é um acessório da história apenas. E como eu disse, eu acho isso corajoso. Cara, é uma escolha bem diferente para o encerramento dessa nova trilogia. E olhando dessa perspectiva, há de se reconhecer esse mérito. Só tem aquele pequeno probleminha de ser tudo uma bosta. Mas de volta à história. Alison e Corey se encontram em um restaurante para conversar. Só que lá aparece o ex-namorado da Alison, que é um cara bem inconveniente. Na verdade, olhando o ex da Alison e a escolha do atual namorado, que é um aprendiz de assassino, dá para dizer que essa mulher tem o dedo podre para escolher seus interesses amorosos. Mas o que me parece ainda mais bizarro é que o ex dela, que é policial, parece ter uns 45 anos, enquanto ela tem 21 anos. Achei isso bem estranho. De todo modo, o que acontece aqui é que o Corey estava diferente. Assim, ele enfrenta um inconveniente ex de Alison e daí o cara sai fora. Após isso, Corey leva a Alison para casa. E quando chegam em frente da residência, ela chama Corey para entrar na casa. E vocês sabem bem o que isso significa. Só que o maluco responde, talvez uma outra hora. Aí não dá, parceiro. O cara vacila demais. Corey sai com sua moto, só que o policial estava no encalço dele. Ele queria acertar as contas pelo que aconteceu antes. E então nós vemos o Corey atrair o policial até a toca do Michael Myers. E assim, junto do assassino, ele dá um fim no cara. As próximas vítimas da história são o doutor e a enfermeira que trabalhavam no hospital, onde Alison também era empregada. Alison era enfermeira e ela esperava ganhar uma promoção, o que acabou não acontecendo, porque sua colega de trabalho estava dormindo com o médico-chefe. E o seu motivo, Corey ia dar um fim nos dois. Ele mata o doutor e a enfermeira com a ajuda do Michael Myers. Em seguida, os dois acabam trombando com outra pessoa extremamente escrota dessa cidade, que é esse maluco que é radialista. Em seus programas, ele culpava Alison e sua avó pelos crimes de Michael Myers. O argumento é que o assassino matou várias pessoas porque estava atrás das duas ou algo assim. Isso é uma coisa muito louca. Várias pessoas ficam putas com a Laurie porque, segundo elas, de alguma forma, a Laurie é culpada por tudo de mal que Michael Myers fez. A mulher é perseguida por um maníaco por décadas e, de alguma forma, as pessoas acham um jeito de culpá-la por isso. É muito absurdo, cara. Laurie finalmente vai ver Corey com o intuito de dizer a ele que se afaste de sua neta. Ele se nega, evidentemente, mas estava claro para ele que precisaria sair de Haddonfield com Alison para não perdê-la. Assim, um rapaz liga para sua namorada e combina de sair com ela da cidade naquela noite. Mas antes havia algo que ele precisava fazer. Se vingar de todos aqueles que haviam lhe incomodado no passado. Para fazer isso, Corey vai ao esgoto onde Michael Myers estava e cai na porrada com ele para pegar a máscara do vilão. O que já era uma cena bem ridícula, mas no final ele consegue a máscara. Em seguida, ele vai atrás do grupo de jovens arrombadinhos e os atrai até um ferro velho, onde vai matando cada um deles um por um. Infelizmente, essa sequência de mortes não é algo marcante visualmente. É bem sem graça, na verdade. O que é decepcionante, porque o filme cria essa expectativa em você de pelo menos ver esses adolescentes babacas sendo escrotizados. Mas no final, o que temos é algo bem qualquer coisa. O próximo a morrer é o radialista vacilão. E essa morte é bem maneira. Os efeitos práticos são excelentes. E no final, o que vemos é a face do radialista completamente desfigurada. E o assassino, inclusive, corta a língua dele, o que é bem simbólico, considerando que o cara falava demais. É uma pena que não dá para mostrar aqui no vídeo a cena, né? Porque eu não quero ser desmonetizado. Corey também mata sua própria mãe, que era uma mulher bem controladora. E por fim, ele vai atrás da Laurie Strode. Só que a Laurie estava preparada e ela consegue acabar com o Michael Myers trainee. A jogada final do Corey é tirar a própria vida, de modo que parecesse que Laurie tinha lhe matado. E por que isso? Porque assim, Ellison pensaria que sua avó tinha matado o cara que ela amava, que ela conheceu há duas semanas. E isso faria com que a relação entre as duas ficasse completamente destruída. Ou seja, se ele não poderia ficar com a Ellison, a Laurie também não poderia. Isso, inclusive, é algo que ele fala durante o filme. A Laurie também não se ajuda, porque após o cara meter a faca no próprio pescoço, ela retira a faca com as próprias mãos. Boa ideia deixar suas digitais nesse objeto, que é a arma de um crime. Não consigo entender como essa mulher experiente faz uma estupidez dessas. E Ellison entra justo na pior hora possível, o que faz com que ela pense que Laurie tenha matado seu namorado. E é aí que finalmente aparece Michael Myers. Ele pega sua máscara e parte para o confronto final contra Laurie. Os dois caem na porrada, e com muita dificuldade, Laurie consegue prender Michael Myers na mesa. E aí ela passa a faca nele sem dó, cortando as partes mais vascularizadas. E ela também tira a máscara dele. A face do assassino é de um velho, com o rosto todo queimado. E nesse momento, ele parece frágil. Michael Myers parece um humano de fato. Mas é claro que aquilo não seria suficiente para tranquilizar Laurie e o resto dos habitantes de Haddonfield. Eles precisavam garantir que o mal nunca mais voltasse. Assim, o que eles fazem é levar o corpo do assassino, para juntos verem o Michael Myers sendo moído numa máquina. Esse talvez seja o método mais funcional que vimos em toda a franquia para realmente derrotar o vilão. Nos outros filmes, sempre tinha um jeito, ainda que forçado, de subverter a morte do Michael Myers. Agora, com todo mundo vendo o corpo dele sendo completamente dilacerado, os realizadores teriam que ser muito sacanas para continuarem a franquia dali. Se tiver novos filmes do Halloween, provavelmente vão ignorar todos os outros filmes e começar do zero ou algo assim. Faltou dizer que a Alison e a Laurie se acertaram. E a Alison decidiu deixar Haddonfield. Laurie, por sua vez, terminou o livro que ela estava escrevendo ao longo do filme, o que parecia quase uma forma de terapia para ela, né? Uma forma dela lidar com tudo que viveu. E no final mesmo, com a partida de sua neta, ela não fica sozinha. Isso porque o xerife Frank Hawkins, que a gente viu nos outros filmes, vai vê-la. E os dois se gostavam, então a gente imagina que eles acabem ficando juntos. Sem dúvida, esse filme é um péssimo encerramento para essa franquia. Mas eu repito que eu ao menos curti o fato de Halloween Kills e por uma direção um pouco diferente. De todo jeito, meu sentimento ao final da sessão foi Eu não quero ver nenhum filme do Halloween nunca mais. A sensação que fica é que não tem mais por que continuar essa história. Bom galera, por este vídeo é isso. Nos vemos no próximo e tchau.